Música Muito bem vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Bom galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui né Vamos estar vendo o Tornado tá galera Que chegou aqui no jogo hoje as 11 da manhã bebê Então é isso galera, bora ver aqui Se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, compartilha E é isso galera, talvez demore um pouco pra ele aparecer Então eu vou cortar o vídeo e quando eu achar o Tornado eu volto aqui, pode pá? Então acho que ele nasce em locais alassórios né Galera se liga mano, olha o Tornado rapaziada Acho que ele ainda tá se formando né, mas olha os raios velho Galera só uma observação beleza, eu tô aqui no vídeo tá, só pra avisar pra vocês Que eu não entendi tá, se isso era o Tornado ou se era o raio beleza Eu não sei se isso era bem o Tornado, eu acho que não beleza Mas o Tornado tá no jogo, se não for isso o Tornado, que eu acredito que não seja Ele tá no jogo beleza, mas esse aqui eu acho que são os raios beleza Ai galera, ó Nossa, mas seria bom ficar em um lugar, tipo uma lixeira, tá ligado? Pra ficar vendo o Tornado e não vir em cara me atrapalhar Mas mesmo assim, véi, dá pra entrar nele? Será? Vamos chegar mais perto Olha que da hora galera Nossa, véi, muitos traumas, muito, 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 muito estradinhos pra ver, ó Vamos chegar mais perto Chegar mais galera Olha que da hora, olha véi os raios Parece que ele vai se locomovendo né galera O objetivo não é jogar, é, vê aqui Nossa, será que o raio causa dano, véi? Vocês viram galera? Nossa meu, parece que caiu o raio no cara, algo assim Nossa meu Olha como fica escuro Mano, mano Tá, poxa, meno Isso tá muito realista, velho Mano, que bosta é Mano, olha isso galera Meu Deus, parece muito quando vai cair uma chuva zona, tá ligado? Ah, acabou Foi embora Nossa galera, da hora, meu Da hora Eu acho que isso aqui são os raios, tá? Eu não sei se tem É isso galera Falou rapaziada É isso terem sombra T Hm A gente vai fazer É isso terem sombra